Olhe nos meus olhos e diga o que você vê Quando eles vêm que você me lê Eu leio as suas cartas, vejo a letra Meu Deus, que homem forte que me contempla Sou seu, mas eu não posso ser Sou sua, mas ninguém pode saber Amor, eu te proíbo De não me querer Eu te proíbo